Porque gente, num bairro de Curitiba, olha só, um bairro registrou duas mortes nessas últimas horas. Fala aí Marcel. Sim, Cristiano, no bairro do Cajuru a gente registrou na tarde de ontem a morte de um rapaz, Cristiano. Ele foi executado ali na rua Leonardo Novick dentro de uma bicicletaria, porque ele percebeu, esse rapaz de 30 anos, no momento que ele saiu da sua casa, viu que estava sendo seguido por um rapaz de bicicleta, no momento que ele fez o que, Cristiano? Apurou o passo e entrou nessa bicicletaria. Chegando ali ele não teve como fugir. O executor, a pessoa que queria tirar sua vida, foi até esse rapaz e deu vários tiros. O pessoal do SEAT foi até o local, a polícia militar, fizeram ali, tentaram socorrer essa vítima, mas infelizmente entrou em óbito. A Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa esteve no local, Cristiano, e conseguiu pegar alguns detalhes. Do que? Desse rapaz, o Luiz Júnior, de 30 anos, tem várias passagens pela polícia, entre elas roubo e também porte legal de arma de fogo. E o que foi dito por testemunhas no local, Cristiano, que ele era suspeito de cometer vários furtos e roubos na região mesmo. Então não se sabe se foi um justiceiro ou se ele roubou alguém, uma pessoa errada, ou uma residência errada, que foi atrás dele e acabou cobrando desta forma, tirando a vida desse rapaz. E depois de tudo isso, Cristiano, foi movimentado ali o bairro do Cajuru. E na noite também de ontem, Cristiano, um rapaz que teria sofrido um acidente há cerca de alguns dias atrás, ele estava acamado, estava ali deitado na sua residência, momento que sua sogra e sua esposa saíram de casa, Cristiano, no bairro do Cajuru também. Saíram para fazer compras, ele estava deitado no momento que houve a invasão da sua casa e as pessoas chegaram e executaram esse rapaz. Ele entrou em óbito também no local, a DHPP vai ter muito trabalho para tentar chegar até a autoria desses crimes. O porquê que esse rapaz, após um acidente, está doente, na cama, ser executado, o porquê disso? Foi por causa do acidente? Não quiseram, ninguém sabe porquê. Ou ele devia alguma coisa para alguém? Mas a gente conversava com o pessoal da DHPP, Cristiano, muitos crimes podem estar relacionados, tanto do bairro Cajuru quanto São José dos Pinhais. Uma onda de crimes anda acontecendo na região metropolitana, que é colada no bairro do Cajuru, que pode ter ligação entre duas gangues rivais que podem estar se matando. Cristiano.